Fala galera, ligado aqui no Game On TV, eu sou o JP, hoje eu tô trazendo um jogo que eu tava muito afim de jogar, o novo Prince of Persia The Lost Crown. Prince of Persia, quem? Lá 20, 30 anos atrás, nos primeiros jogos de PC, eu lembro que eu joguei em 386 ainda, mas daqui a pouco eu conto. Eu vou começar uma partida aqui em vocês, tô jogando aqui a versão de PC, vocês viram aí com os gráficos no máximo, né? Queria agradecer a Ubisoft por ter mandado o jogo em acesso antecipado, eu já tô jogando há alguns dias, e hoje caiu o embargo, então hoje eu já posso mostrar tudo pra vocês. Pra quem fizer a compra da versão Deluxe, já pode jogar hoje também, se tá assistindo esse vídeo em 15 de janeiro, é o dia que lança em acesso antecipado, 3 dias antecipado, porque o lançamento oficial é no dia 18 de janeiro. Começar aqui uma partida junto com vocês mesmo, descobrir aqui as aventuras, eu era muito fã, sempre fui muito fã do Prince of Persia. Vocês viram ali no começo das telas, né? Que eu coloquei, não tem dublagem em português do Brasil, né? Os menus, tá tudo, as legendas em português do Brasil, mas tem a dublagem em farce, que é a língua falada na antiga Pérsia, né? Hoje a Pérsia é o Irã, né? Então, mas daqui a pouco eu volto a falar um pouco mais do game, vamos ver essa cutscene aqui. O que é isso? Os carros de Parsi, todos os carros de sozinhos foram afastados. O que os carros de Parsi, eles foram afastados. Mas os carros de um dos outros, eles foram afastados. Os carros de Parsi, eles foram afastados. O que é o que é o que é o que é? E um deles foi capaz de fazer um trabalho. E vocês viram aí pela introdução que a gente tem que salvar a parada toda, né? O reino aqui tá sendo atacado, a gente faz parte desse grupo de mortais, né? Cada um tem um poder específico, eu não vou dar muito spoiler pra vocês depois verem. E assim, o jogo é muito legal, é muito divertido, vocês veem que os gráficos são bem legais, né? Aquele gráfico topo de linha, mas o que o jogo brilha mesmo é diversão. É um jogo hack and slash, assim, de ação. É um jogo, basicamente, ele é um jogo oficialmente, né? De plataforma, de ação e aventura, mas com muitos elementos de hack and slash que eu achei, assim, sabe? Então, assim, você vai liberando aos poucos, assim, o começo do game é um grande tutorial, né? E o jogo brilha mesmo na diversão e nos comandos fáceis, né? É uma delícia, assim, jogar. Sabe aquele jogo que você passa horas, horas? Eu acho que eu já tô mais com, acho que 15 horas, 10 horas do jogo. E você não quer... eu quero zerar ele uma vez pra depois voltar numa dificuldade um pouco maior, né? Porque realmente a diversão é o que é o mais legal, assim, desse jogo. Então, eu acho que nisso a Ubisoft acertou demais, acertou a mão no jogo, né? O próprio a versão remake aqui do Prince of Persia, né? Ele tinha se anunciado lá em 2020, já faz um tempo. E depois, assim, a gente não ouviu falar muito mais dele. Muita gente achou que o projeto tinha sido cancelado. Enfim, ficou um pouco meio nebuloso e isso foi até que bom. Porque, assim, a gente surpreendeu. Eu, quando eu peguei ele aqui, eu não tinha quase nenhuma informação. E comecei a jogar, assim, e me diverti demais. E descobri, né, os comandos sem ter nenhum spoiler. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui pra vocês, né? O que que acontece aí nesse mundo? A gente tá no Monte Quaff, né? É o mundo imaginário aí. Da mitologia persa, né? E a gente vai viver uma aventura, né? A gente vai... a nossa aventura principal vai ser salvar o príncipe. Daqui a pouco vocês vão ver por que isso vai acontecer. E a gente joga na pele aí do Sargon. Sargon, não sei como que é a pronúncia exata. Que é um dos imortais aí. Então a gente tem esses poderes aí com essas espadas. E daqui a pouco a gente vai liberar outros poderes. Os controles são bem intuitivos, sabe? Assim, se você pega isso muito fácil. É bem viciante, né? Essa mecânica. Então é um jogo que... Por isso que eu acho que a Microsoft acertou em cheio, né? Não é com gráfico de ponta, que é super real. Mas, assim, tem esse lado cartunesco, né? Mas o foco dele é diversão. E também, assim, ele vai estar disponível para uma ampla... O lançamento oficial, né? Dia 18 de janeiro. Mas se você comprar a versão deluxe, você consegue jogar antes, né? Já hoje... a partir de hoje, que é hoje 15 de janeiro, né? Três dias antes. E ele vai estar disponível para uma... Para uma gama aí de... De games, né? Nintendo Switch, Playstation 4, 5, Xbox Series X, X, Xbox One. E PC também. Na Epic e na Ubisoft Store. Eu estou jogando a versão de PC, né? Como eu falei no começo do jogo, né? E também, assim... Um outro ponto que eu acho que esse jogo vai fazer sucesso é que tem uma demo disponível também, né? Desde o dia 11, a Ubisoft disponibilizou uma demo para você ver se você curte o jogo. Mas eu tenho certeza que você vai curtir, porque assim, é muito divertido. Então eu vou deixar vocês lá no www.gameon.tv.br. Eu vou deixar uma resenha completa, né? Com os dados técnicos, o que eu achei. Para você ler com calma. Enquanto isso, você pode aumentar o som aí. E curtir, né? Essa gameplay, né? Já que hoje já está liberado para me mostrar para vocês. Eu estava muito ansioso para mostrar aí para vocês. O Prince of Persia The Lost Crown, né? Que lançamento 18 de janeiro. E versão Deluxe, 3 dias de acesso antecipado. Hoje, se você está vendo esse vídeo no dia 15 de janeiro, o dia que eu soltei o vídeo. E a reportagem também. Agradecer mais uma vez a parceria da Ubisoft. O convite por ter participado aí dessa... Poder ter jogado antecipadamente, já algumas semanas que eu estou jogando. E curte aí o Prince of Persia. Um grande abraço, eu ficando por aqui. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 اناهیتا ! اینجا چه خبر شده ?! Қصد کشتن تو ن داشتم سارگان Não se esqueça de seu próprio. Abre-se de rambô, por favor. Você é o outro? Você nunca é um filho. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL